Os momentos mais importantes do desenvolvimento dos trabalhos desse grupo de pesquisa. Sem mais de longo, gostaria de passar a palavra ao governador professor. Bem, eu gostaria de fazer uma primeira apresentação, mas examinando as questões que envolveram o trabalho da Constituinte, que em geral isso não é tratado. Eu diria que os três principais defeitos da Constituição, fora as virtudes, são a prolixidade, o caráter, digamos assim, programático, e a prodigalidade fiscal. E essas três condições, elas só se explicam pelas condições políticas, econômicas e sociais da época. Isso é muito claro quando nós nos debruçamos na análise de como a Constituição foi sendo feita. Uma primeira condição da época que teve uma influência enorme naquilo que veio a acontecer em matéria de texto constitucional foi o fato de que o Brasil emergia de cerca de 20 anos de regime autoritário, com diferenças ao longo do tempo. Uma primeira etapa ainda sobre a Constituição de 1946, com algumas alterações de natureza ditatorial, que isso foi até 67, mais ou menos, 64, 67. A nova Constituição, que foi editada pelo regime militar, aprovada pelo Congresso, mas editada pelo regime militar, um Congresso não orientado até certo ponto. A fase mais centralizadora e fechada do regime, que foi de 68 até meados dos anos 70, uma transição de 75 até 79, um período, eu diria, já bastante diferente do que correspondeu ao governo Figueiredo, que começou, antes de começar, perdão, mesmo, mas quando já ia ver a transição, com a divulgação da E-5. Portanto, entramos numa nova etapa. Mas, de alguma maneira, as demandas da sociedade eram demandas mais reprimidas, digamos assim, variando a taxa de repressão, segundo os períodos da ditadura. Mas, o fato é que havia essa percepção de repressão, mesmo quando algumas coisas vinham sendo atendidas. Por exemplo, a questão da descentralização tributária. Quando nós começamos a construir, já havia acontecido uma certa descentralização importante, principalmente para estados e municípios e estados das regiões menos desenvolvidas. Já tinha acontecido, até porque o Congresso derrotou o governo, numa emenda a Passos Porto, que era um senador, seu nome em grande, do Espírito Santo, de Sergipe, mas tinha um do Espírito Santo que foi importante, o era relator, hein? Não, o que é comum é da vinculação da educação. E, ele colocou em votação, o fundo de participação foi elevado, e, já vinha acontecendo uma descentralização. Não se tinha os dados direitos, e a Constituição trabalhou com a imagem de 1980, quando, em 1986, a situação já era diferente. Mas, de alguma maneira, havia essa repressão a todo tipo de demanda dentro da sociedade, para que dizer, na área sindical, na área de direitos sociais, e tudo mais. isso acontecia no momento em que a Constituinte teve um ano de governo, do governo Sanei, não é? Uma cidade. Teve um ano do governo Sanei, de 1900 e, praticamente, de 1986, e depois começou a Constituinte. Então, havia uma expectativa na sociedade de que a nova Constituição iria resolver os problemas econômicos e sociais do país, e atender as demandas reprimidas. O PMDB, que havia ainda, como MDB, lançado a tese da Constituinte, ajudou muito nessa direção. A Constituinte será a redenção. Esse é um fator crucial para entender o processo Constituinte. Havia uma ansiedade e vendeu-se à população a tese de que a nova Constituição representaria essa redenção do ponto de vista econômico-social. Não das regras do jogo democrático, direitos individuais, etc., que isso dava-se de barato o que aconteceria. Mas não era a maior demanda por parte das pessoas. A maior demanda por parte das pessoas era salário, aposentadoria, serviços sociais de educação, de saúde, recursos para estados e municípios, principalmente municípios, e outros aspectos dessa natureza. Um segundo ponto, Marco, que é um ponto de partida também para a Constituinte, é o fato de que o país vivia sob superinflação. O que é superinflação? que eu mesmo defini na época, é algo de inflação acima ou em torno a 10% ao mês. Ao mês. Hoje nós estamos aí num debate feroz a respeito do descalabro do processo inflacionário. E o governo entra nisso, entra nessa jogada tranquilamente, com uma inflação de 5%, 6% ao ano. Essa é a grande discussão, o grande debate hoje. Isto era ao mês. Portanto, este aspecto enfraquecia muito o governo, o governo central existente, que era do José Sarney, e tumultuava a sociedade. Porque não há mecanismo de indexação que consiga compensar as perdas de uma inflação que chega a 10%, 20% no mês e que chegou no final na transição do governo Sarney para o governo Collor a 90% ao mês. Vocês podem imaginar o que isso significaria. Mas ainda um recrudescimento da inflação depois do sucesso espetacular a curto prazo do plano cruzado. A inflação vinha a 10% ao mês e a 200% ao ano. Um pouco mais de 10% ao mês. E, porque é acumulado, mas é mais de 10%. E foi feito o plano cruzado em fevereiro de 1996. Não, de 1986. E foi um sucesso. Congelamento de preços, tablita, como na Argentina, que tinham feito o plano austral, e uma estabilidade, um aumento brutal do consumo e das receitas fiscais. por quê? Porque, na medida em que elimina a inflação, elimina o imposto inflacionário, isso para as pessoas, e do ponto de vista do governo, a corrosão que a inflação exerce sobre as suas receitas. Então, as receitas cresceram uma brutalidade. Eu me lembro que, no caso de São Paulo, o ICMS, o ICM, que não tinha o S, cresceu em termos reais uns 50%. Naturalmente, tudo isso foi gasto diretamente em aumentos salariais. mas, essa foi uma euforia do plano cruzado, que naufragou em 1986, naufragou, mas, para o fim do ano, depois da eleição, é o tempo de se pegar boi com guincho, por aí, com helicóptero, porque o preço da carne tinha subido, estava tudo congelado, então, vão lá pegar os bois, você imagina isso no meio de um processo eleitoral, que é o governo mandando o helicóptero pegar boi para matar os bois e ter mais carne e combater o aumento de preços, mas, o fato é que isso naufragou, naufragou de maneira espetacular, porque, quis fazer um cruzado dois, que pressupunha reajustar os preços atrasados, para ter o equilíbrio em outro nível. Toda vez que, em economia, vocês têm um processo econômico tumultuado, que o governo procura fazer equilíbrio em outro nível, vem a explosão, porque não consegue. Em geral, o equilíbrio em outro nível é o que dá o gatilho que dispara o descontrole. Foi assim no Chile do Allende, foi aqui depois do Cruzado, vai ser assim na Argentina proximamente. Bem, essa era uma segunda condição, o governo fraco e a sociedade, porque o governo com inflação de 10% ao menos é um governo fraco, do ponto de vista do comando do país. E uma ansiedade que vocês podem calcular nas pessoas. Pensa bem o que é 10%, 15% ao mês, como é que isso é reposto. Eu me lembro, porque eu estava à frente da área econômica do governo de São Paulo, que nós introduzimos o reajuste semestral, depois o trimestral, e numa nice, numa boa, não trazia problemas para as finanças. Por quê? Porque a inflação corroía mais rapidamente. Por último, ela corroía até ao longo do mês. Ninguém ganha, ninguém consegue acompanhar o galopo inflacionário quando está descontrolado, exceto aqueles que não dependem de rendas fixas. Bem, uma terceira, um terceiro fator que condicionou muito a constituinte foi a circunstância de que ela aconteceu antes da queda do muro de Berlim, que foi em 89. E, digamos, o credo na época por parte daquilo que se chamava força de esquerda ou mais progressistas era o crédito, era pré-muro de Berlim, a crença, pré-muro de Berlim, que significava do ponto de vista prático no Brasil que na área política as três grandes linhas de orientação e de reivindicação eram, primeiro, uma reforma agrária bem radical, segundo, mais Estado na economia, mais estatização e, terceiro, expulsão ou hostilidade à capital estrangeira. Esse era o crédito, o credo da esquerda nos anos 60, quando houve o golpe e que chegou inteirinho, inteiramente preservado no começo da constituinte. E um quarto aspecto, isso teve uma enorme importância nos trabalhos que se sucederam, e um quarto aspecto, que eu já, a partir dele, vou entrar dentro do processo mesmo de elaboração da nova Constituição, foi o fato de que era uma constituinte não exclusiva com um governo que não era provisório, como, por exemplo, na Constituição de 1946. Na Constituição de 1946, o presidente da República, durante a elaboração da Constituição, era o presidente do Supremo, que, aí ele se entregou à presidência do país. Diga-se passagem, depois se descobriu que ele era um fisiológico, isso aqui, só para Gilmar não se sentia mas era o tal do Linhares, não é isso? Mas não havia um governo funcionando. Fazendo uma recapitulação, na República, que foi a outra Constituição importante, da proclamação da República, a mesma coisa, havia uma transição, mas aqui não, aqui havia um governo funcionando e uma Constituição vigente. isto esteve na origem de muitos conflitos ao longo da Constituinte e acabou condicionando questões fundamentais. Isto é muito pouco analisado hoje em dia, embora na época fosse objeto de muito debate, muita discussão. O que aconteceu no começo da Constituinte é que se juntou um grupo do qual eu fazia parte e, mas havia muita gente, os principais, o principal guru era o Nelson Jobim, que tinha sido eleito deputado pela primeira vez, que era um professor de filosofia do direito e muito preparado, com ideias criativas e um grupo grande que argumentava que a Constituinte devia ser autônoma. o que significa isso? Não era um problema de terminologia, não. Se deveria caminhar para que o plenário da Constituinte emitisse atos constitucionais que teriam a ver com a própria ação do governo. É uma coisa forte, ou seja, o poder estava na Constituinte. Então, por exemplo, decreto-lei. O que é decreto-lei? É a medida provisória igual à medida provisória, com uma diferença. O decreto-lei aprovava por decurso de prazo. Em tese, a medida provisória caduca por decurso de prazo. Está certo? Na verdade, a principal diferença entre decreto-lei e medida provisória era essa. E, por exemplo, normatizando os decretos-leis. Enfim, interferindo na ação governamental, controlando diretamente as leis. Evidentemente, o governo reagiu contra, porque isso significava, de alguma maneira, caçar parcialmente o seu mandato que, sob a Constituição então vigente, pré-auta, do regime prévio, autoritário, tinha sido eleito e que era a Constituição vigente, até até outra. essa questão ela foi decisiva para tudo aquilo que foi acontecer, veio acontecer. E começou desde logo não só com essa ideia dos atos constitucionais, que no final deram em nada. E, eu não me lembro bem o nome, mas depois se chegou a uma solução que foi posta no regimento interno, que era uma proposta, eu não me lembro o termo, isso pode ser visto depois, e que ficou no regimento interno, que permitia ao Congresso Constituinte fazer alguma interferência, mas não foi utilizado, até porque a dinâmica da Constituinte e a dinâmica do governo acabaram passando por cima disso, acabaram deixando de lado, mesmo porque o governo foi se equipando, para dizer de uma maneira eufemística, para poder atuar dentro da Constituinte através dos instrumentos de intervenção que o governo tem de gastos, aí no caso da época bastante importante, concessões de rádio e televisão, etc, o governo foi ganhando peso no plenário da Constituinte, mas o ponto de partida foi essa diferença, essa divergência. e ela teve também um ponto máximo, teve dois pontos máximos, nessa questão da autonomia do Congresso para governar, havia reuniões acaloradas a esse respeito, até o Antônio Brito que tinha sido assessor de imprensa do Tancredo, portanto, era, tudo que era Tancredo era considerado sagrado, e o Brito se elegeu, era repórter da Globo, muito inteligente, sabia verbalizar, ele era o meio porta-voz de todo esse grupo. O Brito posteriormente se elegeu governador, um bom governador do Rio Grande do Sul. Mas, como eu disse, acabou não prosperando muito no decorrer dos meses. O outro grande conflito que marcou tudo foi o da duração do mandato. Pela Constituição vigente, o Sarney tinha sido eleito, melhor, Tancredo, ele como vice de forma indireta por seis anos. E ele reivindicava o mandato de seis anos, que era a Constituição, que a Constituição vigente dizia. E na Constituinte entendia-se que não era isso, que era a Constituinte que fixaria. E havia posição, inclusive, individual do Mário Covas, eu vou me referir a isso depois, que era o líder do PMDB na Constituinte, que devia ser de quatro anos. E aí ficou-se nesse debate e nesse impasse a esse respeito. E o governo sempre se equipando, prefeito, de interferir no trabalho da Constituinte, no que se refere à manutenção das suas prerrogativas garantidas pela então Constituição de 67, que era do regime autoritário, mas foi, era a Constituição vigente. E isto, inclusive, liquidou o parlamentarismo. Eu já vou fazer menção a isso. Porque na Constituinte, partiu-se, o ponto de partida foi sem nenhum texto prévio. Não havia nenhum texto. foi formado uma comissão que acabou sendo, com o devido respeito a pessoas importantes que a integravam, folclórica. Uma comissão para apresentar uma proposta à Constituinte que não foi levada em consideração. Uma comissão formada por juristas, por amigos, enfim. E o presidente Sarney foi muito importante na formação dessa comissão. E a comissão não deu em nada e fez também uma árvore de Natal, o que já era um prenúncio do que aconteceria com a Constituição. isso sem pressão das massas, sem pressão de futuros candidatos a isso ou aquilo e tal. Então, é um trabalho que ficou de lado. Era chamada, era o Afonso Arinos? Era chamada comissão Arinos como então senador Afonso Arinos, um homem de muita história e que acabou inclusive sendo um dos fundadores do PSDB por incrível que pareça. Bem, mas então a constituinte teve que fazer primeiro o regimento. Já foi uma grande discussão nesse regimento. O Zé Roberto falava do sistema financeiro só por curiosidade. É óbvio que não tinha nenhum sentido ter uma subcomissão do sistema financeiro. Primeiro foi separada a ordem econômica, propriedade, etc. ficou separado da ordem fiscal, chamemos assim. Porque tributação e orçamento tem a ver com a parte fiscal. E, no entanto, se introduziu sistema financeiro. por quê? Porque cada comissão precisava ter três subcomissões. É um problema de simetria. Todas as comissões tinham três subcomissões. E precisava ter espaço para colocar todos os constituintes, que era toda a Câmara de Deputados, mais o Senado. que devia dar uns quinhentos, quatrocentos e noventa e tantos parlamentares, não é isso? Não, não, porque não tinha, os estados não tinham oito, os territórios só tinham dois ou três estados, não era assim. Hoje é quinhentos e vinte era só a Câmara, né? Era a Câmara bem menor. Não, mas tinha o Senado que dava uns quinhentos e tanto. O fato é que precisava localizar todo mundo. E o regime tinha sido decidido, era unicameral. Ou seja, um senador votava, tinha o mesmo peso que o voto de um deputado. E aí puseram o sistema financeiro. Eu fui lá junto aos relatores, combatendo isso. Não vai fazer o sistema financeiro que vai dar bobagem. Onde é que já se viu uma construção, é a única construção do mundo e de quaisquer outros planetas que eventualmente existam que tem um capítulo sobre o sistema financeiro. Vai ser para dizer bobagem. Vai fazer bobagem. vão querer regulamentar juros, isso e aquilo. Dito e feito. Criou-se só por causa da questão da simetria. Que tinha que ter três. Todas tinham que ter três. Foi essa a razão. Ninguém acompanhou melhor do que eu isso, porque eu antecipei aquilo que ia acontecer e fui lá pressionar os relatores do regimento inutilmente. bem, mas, e depois, como não havia nenhum texto, bolou-se, quer dizer, imaginou-se fazer um texto a partir da própria constituinte, elegendo ou escolhendo dentro dela uma comissão de sistematização, que deveria, então, apresentar um texto para o plenário da constituinte. Isso é o que se fez no regimento e que se procedeu dessa forma. Agora, o que aconteceu no âmbito do PMDB, isso foi decisivo. Houve divisão dentro do PMDB, que começou com a contestação do direito do doutor Ulisses de presidir a constituinte. Por quê? Porque ele tinha sido presidente da Câmara. em 85, 86. E foi Ulisses que inaugurou a possibilidade de reeleição do presidente de poder legislativo. Até então, no Brasil, isso não existia. Com que figura jurídica? A ideia de que, sendo outra legislatura, zerava. Vocês podem ver pelo Brasil afora que, presidente de Assembleia Legislativa, ou mesmo aqui da Câmara, quando é de uma legislatura a outra, se reelege. Se ele ficar lá, se reelege, porque ele tem todos os instrumentos de poder para regimentar votos e se manter, fazer acordos e tudo mais. Mas ele foi contestado nisso pelo, que faleceu recentemente, meu querido amigo Fernando Lira. E uma eleição que o Lira teve muitos votos, a contestação a isso. Perdeu, mas teve muitos votos. Em compensação, o candidato do doutor Ulisses, a presidente, a, perdão, a líder do PMDB, que era a força majoritária. Devia ter, as coisas da ordem, era de perto de 200 PMDB. Tem? Senador, deputado, 300 e tanto. E o doutor Ulisses apoiou o atual senador, Luiz Henrique, nosso querido amigo também. E o Mário Covas, que ainda tinha sido eleito senador por São Paulo, disputou a liderança. E ganhou, tendo, inclusive, apoio das forças do PMDB mais ligadas ao governo do Saneiro. Para quê? Para se derrotar o doutor Ulisses. Por que queria derrotar? É outra. Outra história, olhando em perspectiva, pode não fazer muito sentido, mas havia uma disputa de poder, porque o presidente Sanei assumira como vice, num partido que era estranho a ele, ele tinha sido presidente do PDS, que era o novo nome da Arena, entrou de vice do Tancredo, via PFL, na ruptura, o PFL foi uma dissidência do PDS, que, por sua vez, era a continuidade da Arena. então, ele não tinha uma base política de sustentação e havia uma disputa quem era o homem forte da República. Dessa maneira, foi eleito um líder que não combinava muito com o doutor Ulisses, que era o presidente da Constituinte. Mas ainda, entrou a questão de quem seria o relator. Eu, na época, não achei tão estranho, mas depois eu vi como era estranho o novo método de escolha de líder adotado na Constituinte. Era o meu primeiro mandato. Mas um líder de um partido, ele tem poder para duas coisas, fazer alguns acordos e olha lá, de votação. Porque, muitas vezes, a bancada não segue isso e aquilo, etc. Segundo, nomeação de relatores integrantes de comissão. Nisso ele é soberano. Por exemplo, quando veio a CPI do Collor, eu era líder do PSDB, que eu fui ao longo do governo Collor. Eu nomeei o deputado Tami, que está lá, acompanhou a Constituinte inteira, porque eu sabia que o Tami teria linha dura na CPI. Se eu quisesse ter uma linha suave, indicaria outro deputado. Ele indicado por mim, é óbvio que tratava das coisas comigo. Ele e o suplente dele. Está certo? Quem era o seu suplente? O Sigmaringa, se eu não me engano. Não é isso? Então, é o Sigmaringa Seixas, que é aqui de Brasília, e depois ele foi para o PT, embora espiritualmente ainda seja. Mas, então, esse é o poder. Mas o Mário Covas renunciou a esse poder e fez uma eleição na bancada. na eleição, teve três candidatos. O Bernardo Cabral, apoiado pelo Planalto. Pode ver no livro de Saulo Ramos, tudo, o que eu estou dizendo aqui, não é nada, algumas heresias eu não estou dizendo aqui. Mas eu estou dizendo as que são mais públicas. Segundo, era, como eu dizia, o Bernardo Cabral, que tinha sido presidente da OAB derrotando o Pertence, o Sepúlveda Pertence numa eleição da OAB. Segundo, o Pimenta da Veiga, que era de Minas, mas ligado ao grupo do doutor Ulisses. E terceiro, o Fernando Henrique. Em dois turnos, o Fernando Henrique pegou o terceiro, que aí atuou o paradoxo de Condorcet, que foi um revolucionário da Revolução Francesa, que evidentemente teve o pescoço guilhotinado, todo bom revolucionário da época, mas que era um matemático. E o Condorcet tinha a teoria, eu fui vítima numa eleição em 96 desse paradoxo, que é o seguinte, você tem três candidatos, A, B e C. A com B, A ganha. A com C, A ganha. Os três juntos, A pega em terceiro. Está certo? Ou seja, o A é o segundo marido. Como eram os tucanos, até um certo momento. Segundo marido. Ninguém se entusiava demasiado e falava, não, se não for meu marido, eu ficaria com esse. É o segundo marido. O Fernando Henrique era o segundo marido. Se tivesse sido só dois candidatos, ele teria ganho. Mas não se conseguiu convencer o Pimenta da Veiga a não ser candidato. E aí o Cabral ganhou. Foi ele e o Pimenta para o segundo turno e o Cabral ganhou. Ora, no momento que ele ganhou, ele passou a ser autônomo em relação à liderança do PMDB. Passou a ser autônomo porque ele foi eleito. Não era como o Tami na CPI do Collor. Porque se ele saísse da linha, ele ia enquadrar, poderia trocá-lo, etc. Nunca faria isso, mas não era necessário. Mas em tese, poderia se fazer isso. Está certo? No caso, não. Então, criou uma outra entidade chamada Bernardo Cabral na Constituinte. Que era instável em matéria de textos, do que ficava, não ficava, etc. E a liderança do PMDB não o comandava. Não o comandava. Isso é importante ter presente para entender o que acontecia. Bom, acontece que a maior parte aí dividiu-se basicamente entre PMDB e PFL, que eram os partidos do governo, que eram o governo em 86, com o plano cruzado, ganharam muitos parlamentares. Os dois juntos, quanto tinha, Zé? O Jutaí que sabe os números. PFL e PMDB tinham quatro quintos, acho que dá. Então, é, é, um indicava o presidente e o outro indicava o relator. E tinha, em outros partidos tinha, ocasionalmente, por exemplo, no caso da subcomissão de sistema orçamentário, de orçamento, o presidente era do PDS, o Zé Luiz, bem? Ele era o relator. Ele era do Piauí, era do PDS, foi o relator. Tinha também para os partidos, assim, mas era pouca coisa. acontece que a maior parte, digamos, a tendência dos relatores e presidentes de comissão indicados pelo PMDB foi muito mais a esquerda por estratégia da liderança do que a média do Congresso. E a comissão de sistematização, devia reunir, eu não me lembro o número exato, em torno de 90 parlamentares, dela faziam parte todos os presidentes de relatores de subcomissões. Não era só, mas fazia parte. Então, de alguma maneira, aquilo que era uma tendência, chamemos, seja lá o que for, mas a esquerda, tinha maioria na comissão de sistematização. Isso, a comissão fez o seu trabalho, mas foi-se gerando uma carga oposta no resto da constituinte, porque se se tem, digamos, 550 parlamentares e tem 100 numa comissão, tem 450 que estão fora. Esses 450, por um outro motivo, acabam se agrupando e formou-se o chamado centrão, que aparecia como sendo a direita da constituinte. E aí foram escolhidas algumas questões simbólicas para caracterizar o que seria a direita. Foi basicamente em torno do assunto da reforma agrária, em torno do petróleo e no sentido de permitir contratos de risco, ou seja, esses projetos de concessões e algumas coisas assim. Na verdade, não foi tão profundo. Mas, e o que o centrão fez? O centrão elaborou um substitutivo completo da constituinte, da nova constituição. E aí a sistematização fez o dela, foi rejeitado. Você ficou de lado, ficou prevalecendo do centrão, que tinha a maioria. Do centrão faziam parte parlamentares, se eu tivesse que lembrar da época, por exemplo, líder do PTB, o Cassone Rigo, que teve muita diferença, o Michel Temer, que na verdade era deputado suplente, assumiu, porque alguém foi para o secretariado do Coercia na época, mas estava lá alinhado no centrão. E tinha gente de todo tipo no centrão. E passou-se a votar depois em cima do projeto do centrão. Vocês vejam que tumulto do ponto de vista das regras que tinham sido estabelecidas. O projeto do centrão, o Zé Roberto escreveu no esquema dele, que eu vi antes, não conferi não, eu olhei de passagem, ele escreveu, centrão mais liberal, o outro menos liberal. Eu não acho não. No Brasil, não tem direita e esquerda em matéria de gasto fiscal. Há uma frente única contra o Erárgue. O Brasil não tem direita do ponto de vista. Não tem, vocês já ouviram falar do Ronald Reagan. Há uma, eu tenho que falar isso, porque como eu digo, as moças não tinham na época do Reagan suas mães ainda para adolescentes. Mas o Reagan aumentou o déficit público nos Estados Unidos. Vocês leem, dá a impressão que o Reagan é uma austeridade, coisa nenhuma. Está certo? Mas digamos que nos pais anglo-saxões tem uma certa direita que quer controlar gasto público, isso e aquilo, etc. No Brasil, isso nunca existiu. São pródigos da mesma maneira. Eu não vou citar nomes para dar exemplo de alguém que era considerado direita, porque são pessoas vivas e podem achar que eu respeito e podem achar que eu estou pegando no pé. Mas, prodigalidade era geral. Não havia essa diferença. E, na verdade, o que eu estou querendo dizer é que as diferenças não eram tão profundas, entende, João? Como aparecia verbalizando na questão política. Aliás, na parte orçamento, tributação e finanças, nós conseguimos modéstia à parte. Eu articulei isso porque era o relator desses capítulos. O que a sistematização fez foi exatamente o que o Centrão apresentou. Porque nós negociamos. Teve que fazer concessões. Por exemplo, municípios. O Zé Roberto falou, nós tínhamos a ideia de simplificação do sistema tributário. Então, tem um único imposto ao valor adicionado no Brasil. Um IVA que fundisse o IPI, o ICMS, o ICM, que passou até o S, porque pegou impostos sobre serviços que não estão no município, e o IPI, o ISS e o ICM. Juntar tudo no imposto. Um IVA, que é moda, os empresários ficaram falando, os economistas ganhando dinheiro fazendo projetos para empresários, que isso vai e volta. Só que, é evidente que era a melhor coisa. Só que esbarrou com barreiras intransponíveis. A mais forte não foi a dos municípios, a mais forte foi a da Zona Franca de Manaus. Porque a Zona Franca de Manaus, se o IPI acabar, acaba. Porque uma motocicleta da Zona Franca não paga IPI. A motocicleta que vai ser feita em Minas Gerais paga IPI. Logo, se acabar com a... se o IPI for o mesmo, ou eliminar, zerar o IPI, a motocicleta de lá não se vende. E isso bastou para eliminar a ideia da construção rapidamente da fusão com o IPI. Mas voando. A outra questão dos municípios do ISS é que eles eram uma fonte de receita importante. Nós aumentando, criamos compensações, como foi o aumento da cota a parte dos municípios de 20 para 25, a previsão do imposto de vendas a varejo, que foi encolhendo para no final virar só de combustível, mas era de tudo, ou se eles tex, como tem nos Estados Unidos, que seria municipal. E o aumento da participação em alguns outros, por exemplo, no ITR, que só não foi para estados, porque numa época no governo Sanei, o Bresser, Pereira, o menino da fazenda, ele encasquetou que o ITR devia ser federal, etc. E aí tinha gente da Ministério da Reforma Agrária que achava que a Reforma Agrária perdeu o instrumento se o ITR fosse estadual. A minha tese é que o ITR não servia para nada, que era muito caro para arrecadar. Quando tem um imposto que é caro para arrecadar, a Receita não arrecada. Não arrecada. Então, era melhor deixar para os Estados. Mas aí, o nosso querido amigo de Pernambuco que morreu no acidente aéreo, o Marcos Freire, o Marcos Freire, etc., que queriam, porque era instrumento para a Reforma Agrária, embora não fosse. E aí o ITR ficou federal. Mas, às vezes, as explicações são dessa natureza, bem localizadas. Agora, mas a pressão de municípios, aí foi o Gaston de Higle, que era líder do PTB, muito forte. E acabamos, prefeito, de ter o projeto de poder aprovar no plenário e poder todo mundo endossar, retirando essa ideia, só que aí não deixaram voltar o ICMS aos 20%. E aí, evidentemente, houve uma redistribuição violenta para os municípios, porque o fundo de participação passou de quanto? O FPM de 17 para 22,5. 17 para 22,5. No imaginário dos constituintes, era 11, que era o do AI-5 da época do Delfim. Mas era 17. Passou para 21,5. 22,5. Estado de 21,5. E, ao mesmo tempo, o ICMS engordou, porque foram incorporados cinco impostos únicos, que eram sobre combustíveis, energia elétrica, minerais, enfim, três impostos únicos mais dois. Foram cinco dentro do ICMS. Como o ICMS é um imposto a valor adicionado, nós achamos que isso desoneraria a cadeia produtiva, porque o ICMS gera crédito. Não é o caso de entrar aqui, agora, nessa análise. Mas era uma simplificação. Mas, de toda maneira, engordou. Vamos pegar aí o Rio de Janeiro. Provavelmente, 40% da receita do Rio vem de energia elétrica, combustíveis e telecomunicações, que antes eram só tributos federais. Tudo isso era para compensar também. Mas não houve, no momento em que se eliminou, quer dizer, que o excesso do caso dos municípios passou, foi mantido, nada daquilo que tinha sido concedido foi posto para trás. Outra coisa é porque vendas a valerias não pegou, etc., que é outro processo. Agora, mas eu falava da questão da sistematização. o fato é que o que aconteceu em relação, por exemplo, ao parlamentarismo. A sistematização apoiou o parlamentarismo e aprovou. Eu, particularmente, sempre fui um dos maiores defensores do parlamentarismo. O próprio PSDB, quando nasceu, tinha no seu programa parlamentarismo. Fui eu que botei não porque fosse posição minha só, era consenso, parlamentarismo. E foi aprovado, estava bem, era a grande maioria da comissão de sistematização. Houve negociações políticas. Por exemplo, Siqueira Campos, que era um deputado de Goiás, que queria criar o Estado do Tocantins, fez grave de fome. Realmente, o Tocantins, não estou fazendo aqui campanha eleitoral para ninguém, mas o Tocantins foi criado pelo Siqueira Campos. Então, o que ele fez? Ele apoiou quatro anos de mandato para presidente e parlamentarismo. Com isso, negociou com o Covas a aprovação do Estado do Tocantins na sistematização. E aí, criou-se o Estado do Tocantins por causa do parlamentarismo e por causa dos quatro anos. Foi criado por causa disso. Claro que, na coisa dos Estados, havia um truque que eu descobri na época e que, de alguma maneira, impedi isso daí. É que, quando foi criado o Mato Grosso do Sul, dividiu-se o Estado de Mato Grosso na época da ditadura. Foi criado, está razoável, uma coisa imensa, tal, um único Mato Grosso. Vocês imaginam, os dois Estados são grandes, imagina aquilo lá juntos. Era o segundo Estado, o terceiro, depois do Amazonas e do Pará. Mas aí, o que aconteceu? Pelo tipo de emenda constitucional aprovada, toda a dívida do Estado de Mato Grosso passou para o governo federal. Inclusive, passivo de funcionários públicos. Os funcionários aposentados, que eram pagos pelo Estado e que a gente sabe que tem um peso grande na despesa, tudo passou para o governo federal. O governo federal assumiu todas as dívidas do Mato Grosso. Por isso é que veio a fúria de criação de Estados repartindo. O Estado pré-existente, por exemplo, de Goiás, por que o pessoal de Goiás, até o governador na época, por que apoiava essa divisão? Porque eles iriam ficar sem dívida. Eu descobri isso e, de alguma maneira, forçamos aqui a regra não fosse essa. Quase deu para trás o Estado, porque aí perdeu o encanto. Porque você imagina o que é para o Estado ficar livre do passivo de funcionários aposentados, de todas as dívidas e tudo mais. De alguma maneira, freou-se o ímpeto por esse lado. Agora, mas o parlamentarismo foi aprovado. O Zé Richa, que tinha criado um grupo que se reunia num convento fora de Brasília, ele criou um grupo. Como é que chamava? Era ele, a Sandra Cavalcante, era multipartidário e esse grupo discutia todas as teses da Constituinte e era multipartidário e ia criando consensos, não tinha nenhuma resistência formal. E o Zé Richa era o comandante disso, era um homem muito, um homem extraordinário, positivo, construtivo e era parlamentarista. E o Richa foi ao Sarney negociar o parlamentarismo. e houve uma proposta que eles chegaram que era de garantir o mandato de cinco anos, só que o presidente da república, só que o primeiro-ministro indicado, assim que terminava a Constituinte, implantava o parlamentarismo. E o ministro que fosse indicado para o primeiro-ministro, a condição que o então-presidente Sarney punha, era que ele seria, teria estabilidade durante seis ou doze meses, eu não me lembro. Ou seja, o congresso não poderia alterar. Então ele teria um ano e quatro meses de mandato, ainda, porque percorrendo o quinto ano de viagem, a Constituinte acabou em setembro de 88, o mandato dele duraria até janeiro de dois mil, de, perdão, de 1999 e até então teria um primeiro-ministro pelo menos a maior parte do tempo. Que era uma proposta. só que isso não foi aceito. Pela liderança do PMDB, não foi aceito. É quatro anos ao lado. Resultado, o governo juntou e derrubou o parlamentarismo. Então o parlamentarismo caiu por causa disso. Podia ter feito uma transição, mas ela não aconteceu. É incrível, não é? Uma coisa desse peso, como às vezes a gente vai na conjuntura, porque que, como é que um pequeno evento, uma personalidade, uma coisa que parece menor, tem uma importância decisiva. A melhor coisa que eu li a esse respeito, por aquilo que parece, já faz uns 40 anos, eu espero não estar inventando. Vocês sabem que a memória inventa também coisas, e às vezes eu atribuo coisas. A terceira que são minhas. Ou, a mim, coisas que são de terceira. mas o melhor que tem é uma autobiografia do Trotsky, chama Minha Vida, em que ele discute o papel do indivíduo na história, que é muito bem, muito bem analisado. Pois bem, na verdade, há um outro aspecto importante, porque vocês estão trabalhando no tema, que foi a questão dos DVS, destaque para votação e separado. O que que aconteceu? As subcomissões eram pequenas, por maioria, por 11 votos, você aprovava um tema, uma tese. Depois, indo para a sistematização e depois para o plenário, para ela ser derrubada, precisava ter maioria absoluta, que era o quórum na Constituinte, maioria absoluta. Ora, então, maioria de todos presentes. Ora, com isso, o que a subcomissão aprovou, a chance de ficar na Constituição, era imensa. O Centrão se revelou contra isso. E aí, obrigou a criar o DVS, que é o que existe, existiu, hoje, existe até hoje. Destaque para votação e separado, que, para o texto ficar, ele precisa ter maioria de mais de 50%. Está claro? Precisa ter maioria de mais de 50%. Na verdade, nasceu dessa briga. O que é muito difícil ficar o texto que precisa ter, basta você chegar e contestar. Claro que, para fazer o DVS, precisava algo com duzentas e tantas assinaturas. O Mário Covas deu três para o PT, porque o PT devia ter muito pouca gente na Constituinte e não tinha base para poder fazer, apresentar a DVS. Mas o Covas deu a eles. da Líder do PMDB deu as assinaturas. Bom, agora, a questão, como eu dizia, de diferenças com relação ao projeto central, a primeira é da reforma agrária. Eu confesso que eu não tenho claro tudo o que estava em questão. mas era basicamente, primeiro, a respeito de função social da propriedade, que o centrão queria que só fosse estritamente a questão econômica. Isso eles perderam porque na Constituição entrou função social da propriedade. E, ao mesmo tempo, queria indenização. Nisso, eles ganharam e, mas todo mundo apoiou, por quê? Porque a tal da frente única contra o fisco, que é emitir título da dívida agrária. Eu fui contra, porque eu pensei, bom, vai ser um carnaval, porque o senhor tem mito e título, não está gastando, isso aumenta o déficit. No futuro, vai ser pago, mas para o governo que está aí, os preços de desapropriação vão aumentar, porque tudo é título, o que é dito e fato o que aconteceu. Passou a ser um bom negócio, às vezes, ser desapropriado e foram feitos muitos negócios nessa perspectiva. Outra coisa, por exemplo, que o central implicava era com a universalidade do SUS, mas que perdeu, porque não era consensual nem na bancada deles, porque a Constituição, a meu ver, um ponto importante de avanço foi o estabelecimento da universalidade do atendimento médico de saúde. Antes, tinha o INAMPS, agora chama INSS, o INAMPS. então, em tese, uma pessoa doente, ela não tinha direito de ser atendida, ou era atendida no hospital das clínicas ou por uma santa casa, ou se fosse do INAMPS, ou seja, trabalhador do setor formal, está certo? porque para ter aposentadoria, ser do INAMPS, precisava ser do setor carteira assinada. E a Constituição mudou isso, passaram a ser todos os indivíduos. A gente pode debater horas a respeito das implicações disso tudo e tal, mas essa foi uma questão que voltou, porque nós passamos a trabalhar com emendas ao substitutivo do central. Esse é que foi o método. Agora, em matéria de questões críticas para o país, como é o caso sindicalismo, é o caso sistema eleitoral, a nova Constituição foi inteiramente conservadora ou até reacionária, não mexeu nada e muito pelo contrário. Ela é muito fácil como é até hoje. A CUT fala, não, imposto sindical, acabar o sindicato único por categoria, isso, aquilo, etc. Mas quando é na hora de votar, não tem conversa, isso é só para poder falar para o país. E assim foi na Constituinte, apesar das posições diferentes de alguns, como foi a minha, como era na época do Fernando Henrique, em relação aos sindicatos. Mas não, não, isso não foi, não transitou. Na parte do sistema eleitoral, não só não mudou, como se cravou o sistema existente que está até hoje, que esse voto proporcional que está em pauta, sempre se discutindo, etc. E tem curiosidades, por exemplo, auxílio férias. Hoje se paga um terço das férias. As férias passaram a ser mais caras. Sabe de quem foi emenda? Do Gastonio Ligo. Ele sempre fica feliz quando eu digo isso. Porque, que era ali dentro do Centrão. essa matéria, chamar os direitos sociais que envolvem instrumentos pecuniários, questão de gasto público, etc. Central ou não central, tudo igual. A questão do, por exemplo, da multa sobre o fundo de garantia. porque estava prevalecendo a estabilidade absoluta. Ou seja, empregado de uma fábrica de bicicleta teria menos estabilidade que um juiz ou um promotor ou um fiscal da receita. Certo? Um auditor. Estabilidade absoluta, total, é um caso único no mundo. mas estava então na negociação quem negociou foi um empresário o Luiz Roberto Ponte que até foi chefe da Casa Civil do Sarney no final do governo. Foi ele que bolou a questão do fundo de garantia como multa. Não foi ninguém da esquerda fazendo isso, aquilo e tal. Eu quero chamar atenção porque quando a gente olha em perspectiva é muito interessante de saber como é que as coisas aconteceram. Muito bem. Nesse contexto todo não é de espantar que a Constituição tenha virado uma Constituição programática. Ela tem um programa de governo. Ela não é regras do jogo. Uma tese que eu defendia até antes de ir para a Constituição quando era candidato a deputado. Que a Constituição tinha que ser regra do jogo e não o resultado da partida. Mas prevaleceu a tese de resultado da partida. Então ela entrou em minúcias. Por trás disso a o que? Primeiro essa desorganização que eu mostrei aqui. Problemas no PMDB, sistematização, isso e aquilo. Tudo isso foi aumentando a prolixidade. Segundo, ela foi causa e consequência dos lobbies. Quando é que o lobby tem mais força? Quando a Constituição é detalhada. Porque quando é mais genérico o lobby pesa menos. Agora, o lobby apareceu pelo detalhamento, mas também foi uma causa do detalhamento. esse é basicamente um efeito eu diria decisivo. Por outro lado, para o deputado ou mesmo para o senador, você tem que entender o seguinte, ele tem mais interferência quando é uma emenda constitucional do que quando é um projeto de lei. Porque o projeto de lei tem que passar pelo executivo. Apesar de que o coro é menor, tem que passar pelo executivo. Se for lei complementar, então o coro é 50%. É complicado. A emenda constitucional não passa pelo executivo. Entendeu? E o congresso no Brasil e em qualquer país do mundo é sempre mais pródigo do que o executivo. Tem períodos que não é assim. Segundo o governo Lula foi mais pródigo do que o próprio congresso. Mas, em geral, executivos normais são menos pródigos. E para o parlamentar, então, por tudo na Constituição é melhor. dá para detalhar. Eu acho que foi esta confluência de fatores que levou ao detalhamento da Constituição e a muitas coisas não resolvidas. Que entra na especificidade, digamos, vocês vejam agora, por exemplo, em relação a empregadas domésticas, que foi aprovado tudo, mais ou menos, em detalhe. não foi só um mandamento. Normal seria ter tratamento igual dos outros assalariados na forma da lei. Não tem essa forma da lei. Por quê? Porque o congresso sempre quer manter a sua versão. Não estou fazendo juízo de valor, mas é um dado objetivo. bom, sobre a parte fiscal propriamente dita, nós temos, eu acho que é interessante mencionar, alguns absurdos que foram aprovados ou não aprovados, mas que circularam muito e que também, e tinha a ver um pouco também com o sistema de votação. José Roberto fez menção a um que era uma proibição, ou seja, está proibido transferir poupança de um Estado menos desenvolvido para um Estado mais desenvolvido. É inacreditável, mas isso foi aprovado. O autor era um deputado do Pará, Domingo Juvenil, eu não sei ainda se ele é deputado de novo agora, mas ele andou sendo candidato, etc. Eu me lembro que eu fui caçado e ele estava numa ilha do Pará, mas foi aprovado porque eu dizia para o Dornedes que era o presidente da comissão. Eu era o relator, tinha que examinar as propostas. Então, havia 300 propostas. Eu falei, a cada 30, 40, nós vamos perder. Por quê? Porque o pessoal vai, não, 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 não. Aí a turma pensa, o que esse cara pensa que é? Precisamos derrotá-lo em alguma coisa. Então, derrotaram nisso, que era um absurdo. Foi aprovado. Por sorte, depois, nós arranjamos para tudo cair dentro da lei que o Zé Roberto fez menção. Lei do sistema financeiro. Porque eu próprio fiz questão quanto o senador de fazer uma emenda eliminando o artigo inteiro. Só ficou o sistema financeiro na forma da lei. Isso foi embora. Agora, convenhamos o seguinte, como é que você vai impedir a transferência de poupança? Você vai lá num avião, tem 200 reais no bolso do Estado, mais desenvolvido por menos desenvolvido, e você tem que deixar sob custódia com a PM no aeroporto, entende? É um negócio inteiramente sem cabimento, com bancos, com isso, com aquilo e tal. Houve uma outra proposta que quase passou, que foi, eu não vou nem dizer qual foi o Estado, foi proibir que se cobrasse imposto nesse Estado. Aqui não cobra imposto, não paga imposto federal. Vocês podem imaginar o que isso significaria. Aí os outros, e o meu, e o meu, e o meu? Vocês podem imaginar, o Congresso com a rédea dos dentes nessa matéria, vocês viram o que aconteceu com o Royals. Isso é, nós ganhamos por pouco. Eu me lembro que tinha um Afonso Camargo, que, meu amigo, que faleceu há relativamente pouco tempo, o Afonso Camargo votou a favor, eu falei, mas poxa, Afonso, você não pode votar isso. Não, mas é um Estado tão pobre. Você está derrotando tudo, e foi assim, os juros de 12%, nós fulminamos. Já há um dado que o José Roberto não mencionou, mas ele deve, lembra disso bem, o que nós fizemos na comissão? A comissão, ela não reuniu de cara, reuniu as subcomissões. Nós preparamos os relatórios das subcomissões em entendimento com os presidentes e relatores. Tinha um caso que o entendimento não era possível, fizemos uma conspiração e derrubamos. O Mário Covas nunca conseguiu provar que eu fiz isso, mas não tem provas, mas o fato é que nós derrubamos e mudamos a relatoria, porque tinha um deputado que tinha ideias exóticas, ideias próprias, era um imposto só, não era CPMF, enfim, eram umas coisas confusas. E a subcomissão tinha importância. Então, nós preparamos os relatórios. Se olhar os relatórios das subcomissões, foram preparados em comum acordo, naturalmente, com muito debate. A gente ia na Fundação Getúlio Vargas e reunia todo mundo e debatia exaustivamente tudo e negociava. Agora, os 12% caíram na subcomissão, por articulação nossa. Você não pode cravar na Constituição nível de taxa de juros real. com o direito no mundo inteiro e no Brasil, vocês podem imaginar o que é juros real. Mas, passar a vida inteira, não vai chegar ao entendimento sobre o que é juros real. E vai virar aquela coisa piranderiana, com o CSB parece, o CSB parece, porque é juros real. A economia, não, deflaciona, então, se imagina o que é isso do ponto de vista jurídico. Então, mas, voltou no plenário os 12%. E foram aprovados. Voltou no plenário final e foram aprovados. Que depois, fulminados também, porque dependia de lei e fulminados pela emenda que suprimiu. Havia também uma emenda que ganhou, só que nós mudamos o significado dela. Que dizia que o gasto federal tinha que se distribuir. Hein, Zé Roberto? Não sei se você lembra dessa emenda. que o Virgínio estava. Tinha que distribuir segundo a população ou a área do Estado. Hein? Não, não era. Mas, enfim, era uma coisa que dissertava sobre o gasto público e obrigava. Por exemplo, é o seguinte, a gente ia chegar e gastar em Loranha. Brasília ia fechar. Porque, como aqui estão os ministérios, tem gasto público aqui. mas não correspondia ao que as necessidades. Teria que pegar, teria que pegar, envolvia empresas estatais. Teria que pegar a COZIPA, que é na Baixada Santista, e levar para o Amapá. Não é certo? Para ter uma distribuição. Isso foi aprovado. Mas, depois, ficamos negociando até esterilizar a emergência. E está lá, estava lá na Constituição. Está lá, está ainda na Constituição. Só que não se entende direito o que significa. Essa foi uma estratégia, por alguma coisa incompreensível. E, bom, agora, o que que ficou, mais ou menos, direito nesses capítulos? Eu diria que, no capítulo orçamentário, talvez seja, bom, das questões econômicas, é o melhor. Também é o que atraiu menos controvérsias. E era uma matéria também mais difícil de entender. Nós cooptamos o governo, também, quando era o Bressa, depois o Moa Ilson, no sentido de discutir o capítulo orçamentário, que é uma coisa neutra. Basicamente, focalizados na ideia de não poder ter gasto sem despesa, na Constituição de 1946, permitia isso. Então, o orçamento aprovado era 11 vezes maior do que o efetivo. Hoje, ainda existe o problema, eu vou dizer porquê, mas não nessa dimensão. E, permitir a iniciativa parlamentar para criar despesas, quando tem a receita, ou seja, ter emenda parlamentar ao orçamento, que antes não existia, e nós permitimos, reabrimos isso, que me parece um instrumento legítimo e necessário, não permitir, isso não está no capítulo orçamentário, está em outro lugar, não permitir a iniciativa parlamentar para criar despesas. Isso é frequentemente transgredido, mas, de alguma maneira, também bloqueia muitas iniciativas. Eu, na época, meu argumento era, para os deputados, principalmente, para os senadores, dizer o seguinte, se você tiver essa possibilidade, a tua categoria, a tua corporação, que a maioria dos parlamentares são ligados a corporações, vai vir te infernizar para você propor aumento todo ano, e você não vai conseguir, vai te infernizar, você vai fazer coisas malucas, é melhor você não ter esse atributo, vai viver melhor assim. Esse argumento prevaleceu e isso entrou na Constituição. Eu quero dizer o seguinte, depois de algum tempo eu descobri que a maneira de manter o que estava ou querer pôr coisas novas, era aí a reunião que o Bernardo Cabral fazia com seus relatores assistentes, um grupo que ele nomeou no final. Eles reuniam de madrugada, que é meu forte, meia-noite, para mim, eu estava cesíssimo. Então, eles estavam todos meio cansados, mas tinha que ser assim, e aí eu ficava patrulhando tudo o que era matéria que tinha implicação de gasto, isso e aquilo, em toda a Constituição, porque tem vários capítulos que tem uma questão importante, por exemplo, é a questão dos três poderes. Eu era e continuo sendo contra a autonomia financeira dos poderes, do judiciário, do legislativo, com relação ao executivo. Então, eu tinha que negociar, porque é um absurdo, autonomia, chega lá, vai gastando, e quem paga isso? não é? Então, nós pusemos, esse Gilmarco, foi até da minha autoria direta, o que está na Constituição, dizendo, foi a única negociação possível. Os poderes discutirão e porão o seu entendimento na LDO. esse foi uma coisa que, eu não me lembro quem era o Presidente Supremo, mas ele veio até a minha salinha lá, para, você vê que eram outros tempos, onde o Presidente Supremo não vai, só lá, quando tem a Constituinte o jeito vai. E ficou uma solução ambígua, mas que pelo menos tem que ser aprovado no Congresso e o Executivo pode interferir por aí. Eu acho uma coisa inteiramente insensata a ideia de que tem autonomia financeira. Agora, claro que a autonomia já existe na parte de reajustes, porque isso tem implicação orçamentária, mas aí é outra dinâmica que mexe. E aí vem as isonomias e as vinculações. A Constituição, ela aprovou a isonomia salarial para quem exerce a mesma função, função parecida, nos três poderes. E isso é explosivo. Isso foi aprovado. Esse foi um dos mecanismos de maior prodigalidade fiscal existentes, que é essa vinculação, ou seja, você está no Congresso, tem um salário, se tem uma função equivalente no Executivo, no Judiciário, acaba puxando para cima, sem falar das vinculações, que é um dos principais mecanismos de expansão de gastos. e eu acho que esse é um ponto muito importante para se levar em consideração e hopeless, até porque o Judiciário batalha para isso e o Judiciário é que resolve também constitucionalidade e não constitucionalidade, então é praticamente sem esperança de que isso possa ser consertado. agora, nós proibimos as vinculações, só que elas foram acontecendo, a minha tese na Constituinte era vinculação só por lei, a Constituição pode dizer, mas leva para a lei, eu fiz uma quando era ministro da Saúde, porque ficou tudo vinculado menos a saúde, então passou a ser o colchão amortecedor das crises fiscais, qual era a ideia? Vamos permitir, mas levando para a lei, a da saúde está na lei, então você tem mais flexibilidade, porque estando cravado na Constituição, não tem jeito, a lei você pode modificar, a lei o executivo participa, e então o artigo sobre vinculações, eu descobri uma coisa na Constituinte, Gilmar, que para a minha cabeça até então era novidade, que a Constituição pode dizer X e menos 1 sobre X, pode dizer X e o simétrico do recíproco de X, e que as duas coisas continuam válidas, você proíbe vinculação, e você estabelece vinculação na Constituição, isso é uma maravilha do pensamento jurídico, e então tudo que entra é uma exceção ao caso, e a partir daí elas acabaram realmente proliferando, e tem aquilo que o Zé Roberto mencionou, foi muito importante, que o que nós fizemos na parte de finanças, eu não sei nem se está no capítulo orçamentário, eu acho que não, se está em outro lugar, permitiu fazer a lei de responsabilidade fiscal, por quê? Porque a lei, ela disserta também sobre estados e municípios, se não houvesse autorização constitucional, não poderia, e nós previmos que uma lei dessa seria necessária, para disciplinar inclusive estados e municípios, e a lei de responsabilidade foi baseada nisso. Um último aspecto é a questão dos fundos regionais, que são muito pouco debatidos. Aconteceu o seguinte, o Rio, quando o Rio de Janeiro foi criado, o estado do Rio, fundiu a Guanabara, que era o estado, com o estado do Rio, e eles perderam o fundo de participação, dois pontos percentuais de fundo de participação, que o agregado, o Rio de Janeiro, passou a receber menos, e ficaram sobrando. Na época, era o governo Gás, depois entrou o Delphine, eles usavam esse dinheiro para fazer miudezas no Brasil. Criaram uma tal de SAREM, Secretaria de Articulação de Estados e Municípios, e davam um dinheirinho aqui e um dinheirinho ali. Na Constituinte, o pessoal queria pegar isso e botar no fundo de participação. E eu fui contra, porque fundo de participação ia para receita de estados a pagar as correntes. Então, em função disso, criamos um fundo de desenvolvimento regional, que só podia emprestar para o setor privado, que é o fundo existente hoje. Só que aí, o Centro-Oeste não estava. Só estava o Norte e o Nordeste. Então, como eles negociaram para ter, eles tinham maioria na Constituinte, as três regiões, apesar de ter 40%, um pouco de por cento da população, tinha maioria. então introduziram o Centro-Oeste e garfaram um ponto percentual do fundo de participação para introduzir o Centro-Oeste. Mas essa foi a origem do fundo, que é uma coisa pouco, curiosamente, pouco citada e, desde logo, muito pouco controlada no Brasil. Esses são alguns comentários sobre história de como é que as coisas de fato aconteceram. Me parece que talvez seja de utilidade quando se pensa, quando se faz análises jurídicas da própria Constituição, que 99% dos trabalhos estão voltados a isso. Mas eu acho que a ideia de saber por que as coisas aconteceram desse jeito e não de outra maneira é muito importante prefeito histórico e até para a gente aprender como é a pensar o Brasil daqui para frente. Eram esses os pontos. Muito obrigado. Muito obrigado, Serra. Muito obrigado, Zé Roberto.